A artista sul-coreana, Kujang Ah, ela tem trabalhado, assim, eu já tenho trabalhado com ela em outros projetos, mas ela tem trabalhado durante os últimos anos com algumas culturas ao ar livre que são pistas de skate, que podem ser usadas como pistas de skate. E quando nós começamos a conversa e pensar um pouco sobre o que poderia ser uma contribuição dela para São Paulo, para a Bienal de São Paulo e para o tema Incerteza Viva, a gente achava que seria interessante pensar uma ligação com o parque. E a gente falou muito sobre o nosso desejo de integrar ou participar ativamente na vida do parque. E como os skatistas são usuários importantes do parque, o próximo passo era, então, Kuj, vem para cá, vamos dar uma olhada, será que funciona para eu pôr uma pista? Aí ela desenhou uma pista e a partir daí foi assim, trabalhamos juntos. O mais louco é que não é uma pista, é uma obra de arte, na verdade, fizeram uma obra de arte skatável. Isso eu acho animal para mostrar também como o skate é em todo lugar, não é só em pista de skate, não é só nas ruas, é em obra de arte, é em monumento, é em tudo, faz parte da vida da cidade. Eu acho que uma constante no trabalho da Kujonga é essa ideia de operar um pouco entre, entre uma escultura e algo diferente. Eu acho que o que é interessante na reação dos skatistas é que, na verdade, a presença de uma pista no parque é um desejo e uma discussão há muito tempo. Isso, na verdade, quando nós começamos o projeto, não sabíamos que isso era assim, já tão, que tinha várias propostas, por enquanto não aprovadas, ou até arquivadas, mas propostas para montar, de fato, uma pista permanente. É o que a gente estava falando bastante aqui sobre a pista, que faz parte, como deu vida para o local, entendeu? E eu acho que isso é só para dar mais um arranque, assim, para surgir realmente uma pista de skate verdadeira, de treino, que vai fazer a galera obter um nível de profissional, para agora que o esporte, ele deu uma alavancada com as Olimpíadas, eu acho que é legal para mostrar como o skate é uma parada séria, entendeu? Como eu já vim vivendo de skate há mais de 10 anos, meus amigos vivem de skate, a gente quer só expandir isso para mais gente possível. E o parque do Briapuera precisa disso há muito mais de 30 anos, né, cara? O skate é uma parada que foi muito criminalizada, assim, por muitas pessoas, muita gente não gosta, mas é um esporte, entendeu? Como qualquer outro. Usar, transformar uma área verde em uma escultura, de fato, propus muitas questões. Eu acho que isso precisava ser discutido e atacado. Enquanto ele é uma proposta escultural temporária, ele foi aprovado assim, mas eu acho que ele vai gerar bastante discussão e talvez até, assim, ajudar que algumas das propostas já presentes de outras pistas, talvez em outras áreas, talvez em um estacionamento, em uma área mais adequada, com mais infraestrutura, seja banheiro, segurança, enfim, seja facilitado por esse processo, por discussão que gera. Teve que vir uma coreana lá, não sei de onde, do outro lado do mundo, para mostrar como o skate é alguma coisa notável, coisa que eles não estavam deixando. E nem gostam. Muita gente aqui fala mal do skate, não quer skate. Aí o quê? A galera vai andar de skate, porque a gente gosta e não vai deixar de fazer. Aí fica andando nos asfaltos, aí tem galera correndo, fica um fluxo muito grande que acaba sendo até perigoso. Tem que ter uma área específica para a prática do skate, que ainda seja de competição, um negócio apropriado para o skate, entendeu? Então eu acho que isso é uma evolução para a gente, vai mostrar como o skate traz gente. Você pode ver, não vai ter uma hora do dia que você chegar aqui e não vai ter alguém. Com certeza, isso eu te garanto, tá ligado? Então é uma parada que movimenta e tem que trazer mais isso. Desmontar a pista, a discussão vai ficar. Então é isso que importa. A discussão e as questões que ela agora já levanta. Seja por mobilização de alguns skatistas, seja por outras opiniões contrárias. Isso é a discussão que eu acho que a gente precisa para achar outros caminhos. E eu acho que essa aqui, além de ser uma provisória, eu acho que deveria manter, tá ligado? Porque primeiramente que é uma obra de arte, um monumento para a cidade. É legal deixar de legado aqui até para tudo, né, velho? É um buraco de concreto no chão, não tem por que você tirar isso daqui, né? E outro motivo para, mano, trazer mais adeptos, movimentar o lugar, o pico, dar mais vida, entendeu? E é uma coisa que está faltando bastante aqui em alguns cantos do Ibira, que é um parque tão grande que às vezes fica esquecido. Obrigado. 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 Obrigado.